oi 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 e voltamos mais uma vez com o Genshin Impact eu sinceramente não esperava que a gente fosse gravar duas essa semana mas foi então bora lá aproveitar que o Danilo apesar dele não estar aqui no momento ele já já vai aparecer espero né se não eu vou ficar bravo e aí a gente vai hoje fazer a missão do sino e uma missão grandinha missão ato 2 do sino que foi liberada na metade da atualização bora lá para relembrar um pouco da galera de Sumero, tá meio sumida quando saiu Fontaine não teve muita coisa de Sumero e o sino era um dos personagens que era mais a gente pode dizer que ele era mais é tinha um misteriozinho sobre a origem dos poderes dele e tal tem alguns assuntos para comentar depois sobre é a stream de hoje que hoje teve stream de Genshin inicial mas eu deixo isso para depois mas eu deixo isso para depois mas eu deixo isso para depois ahm... Paimon? o Paimon ia falar alguma coisa e cortou olha lá o nosso mastro da missão de hoje é verdade já faz bastante tempo o 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 podemos começar a qualquer momento o o o o o a cartinha e aí o que eles falaram descobriu o seu segredo 10 bilhões de mora o 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 ó vou mostrar no mapa aqui esses caras fizeram uma triangulação de que natlan vai ser a área que eles mostraram no trailer vai ser pra cá pro lado esquerdo lado oeste do deserto isso é algo que o o npc da missão que saiu agora dessa daqui ele inclusive fala ou meu sumero é pra é natlan é a oeste de sumero então provavelmente essa acho que vai ganhar uma uma áreazinha mais deserto mas pra cá assim deve ser tudo natlan pra cá pra cá pra cá eu não sei se vai se vai pegar alguma coisa aqui de cima a gente vê porque aqui aqui ainda é fontaine essa parte uma parte de fontaine que eles vão segurar pra lançar depois ou vai ser ou vai ser tosquinho sem nada que nem foi aqui no no topo de sumero essa parte o povo tava reclamando com razão que eu tipo ah não tem nada aqui em cima vai pra cá sem esse ponto de teleporte que eu nem peguei e só e e é isso assim pra cá e aí eu tô tô aguardando aí pra ver que que vamos ter porque a versão da versão 4.8 pra 5.0 é bem provável que tem umas quando tiver os leak vai ser interessante a gente tá pertinho do do beta o beta da 4.8 começa daqui uma semana e meia e aí vai ter o drip feed da 4.8 a gente o que tão esperando é que o 4.8 não vai ter nenhum personagem novo vai ser só personagens velhos voltando mas vai saber tem um rumor de uma tal de Emily que é o que a gente chama de moça do perfume porque o povo cita ela o tempo todo é essa a Emily provavelmente vai lançar se não for na 4.8 vai ser junto com os pets de dinâmica voltando um pouco pra missão é já que a gente descobriu o culpado agora a gente foi comer coisinhas pra comemorar relaxar chamou a ultinária também chamou a coleia eu não vi qual que vai ser a coisa principal coisa principal da próxima atualização a missão principal é que eu acho no tói ter 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 Tem o Densleaf, o que provavelmente significa que eles vão ter muito foco nessa coisa, nessa missão do Densleaf. Tem gente que tá achando que o Densleaf vai morrer. Imagina. E aí quem vai matar o Densleaf vai ser o irmão. Tá nem link isso, o povo especulando por causa do trailer. E aí a próxima atualização vai ter as três coisas principais, a missão do Densleaf, a missão da Clorinda, e aí na segunda metade a missão do Densleaf, a missão da Clorinda. É, eu acho que a missão principal da 4.7 vai ser só, tipo, matar bicho. Acho que não tem nenhum plot muito grande envolvido por trás. É meio que nem a da 4.0, foi bem, bem sem ter plot mesmo. A gente vê que vai ser, vai ter menos stringzinhas, né? Olha o Kavé aí aparecendo. Mais um, mais um, mais um que apareceu aí, de somente. O Kavé que está sumido há mais de 397 dias, sem aparecer em nenhum banner. Uma tristeza, se você vê o Kavé, por favor, informe a polícia. E ele está triste, para quem queria rodar para ele. Nunca, acho que nunca com 4 estrelas ficou tanto tempo assim, sem aparecer no banner. Está de buchinho cheio. Não, 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 não. Obrigada por sua hospitalidade Ontem, aliás, eu joguei, já tá no YouTube, acabou de sair, né? Ah, o comecinho lá do Utherin Waves, que é o outro jogo estilo Genshin, que esse aí a galera tá falando que parece bem mais Genshin do que Door of Phantom. Eles, algumas coisas, foi meio copiado na caruda, assim. Ixi, olha o Paword lá no Pokémon. Ah, o Paword de Pokémon, o Paword vai sobreviver bem ainda, viu? Tá ainda ainda. Acho que deu uma quietada porque o povo não tá, deve ter diminuído a quantidade de jogador, mas ele deve ter seus fãs ainda jogando, porque o jogo não lançou propriamente, né? Então, eles ainda tão, tipo, atualizando coisa. Eles anunciaram uns spawns novos lá, que ia sair depois. Mas acho que quando eu sair com mais coisa, talvez eles animem de novo. Primeira, voltando pra missãozinha aqui, antes de eu voltar a falar do Ua, Tivemos aqui, a gente comeu e aí combinou de se encontrar com o Tinari e com o Sino só pra acampar, pra aproveitar um pouco o Sumero, etc. Esse é o momento que eu colocaria a música de Yuru Camp, mas essas músicas eu já vi que pega Copyright, então não vou colocar. Ah, essas sementinhas que eu falei aqui, que vai tendo um dragãozinho verde, vai poder colocar no ar. Hihi, eu estou aqui! Vocês estão preparando rápido, né? Você já está preparando o Tentão? Sim. Eu acho que vocês já estão chegando agora. Eu acho que vocês já estão preparando o Tentão. Eu acho que vocês já estão preparando o Tentão. Eu acho que vocês já estão precisando. Ah, o sino soltando as trocadilhas. O itinário só ignorou o que ele disse. Ela saiu correndo. Interrogaçãozinha. É hora do duelo. Pássaros cantam, sondaga correndo. Isso é bom. Não tem nada para fazer, é só relaxar e descontrair. É hora do duelo. 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 Tentos são três, mas... Onde estão vocês? Vocês podem fazer o lado esquerdo? Vou citar. Tentos são muito bons para a sua vida. Sim, sim. Mas esse tento é um pouco mais de água. O que é isso? Oi? Oi? É uma hora que eu fiquei com a impressão que ele desconectou no Discord. Quando é que eles vão começar a jogar um Yu-Gi-Oh aí? O sino... O sino queria, mas não rolou no final. O sino é um... Ah! É o que você está fazendo! Se você ficar com muita calma, você ainda pode comer. Eu também tenho muita calma... Eu fiquei com medo... Se você ficar com medo, você pode dormir. A gente também se levantou um pouco. Aqui é a minha e a Senna. Vocês já estão se arrumando. Agora, eu vou jogar outra hora. Achei que ia ser outra missão que você pode jogar do meio do nada. Mas é muito tempo que a gente não joga a terceira jogo. Eles continuam atualizando, viu? A próxima versão eles vão jogar. A gente vai jogar outra hora. A conta é trazer mais uns... Cinco cardzinho nova. De personagem. Eu lembro que tem o cavé. E é isso. Eu só lembro o cavé. Acho que a Farooza não tá hoje. É verdade. Você precisa realmente? Sinto um pouco que um dos motivos que esse TCG não cresce muito é porque você precisa entrar no Genshin pra jogar. Se eles tivessem separado assim. Acho que eles poderiam fazer de duas formas, né? Nossa! Será que você não sabe o que eu desejei? A física é difícil, né? Porque eu vi que tem, né? Tipo, cards do Genshin. Tipo, jogo de Genshin. Mas... Eu pensei assim... O próprio jogo mesmo do game, assim... A campara é tão relaxante. Estou ficando com sono também. Estranquilo, belo bosque. Você é acolhida e abraçada pela natureza. Estranquilo, né? Todos estão aqui? Eles, aqui. Ali, Pai Mon. Não, me sinto. Você está na casa, né? Está aqui. Veja isso. Ah, o Laohaitan aparecendo aí também. Tem uma cutscene por algum motivo nessa parte. Os dois olhando para a espada, né? Ah, provavelmente não. Ah, provavelmente não. Essas duas vozes... Dormir um pouco mais. Ah, como eles vieram parar aqui? Aqui. Se vestir a gente nem troca de roupa, a gente usa a mesma roupa para tudo. Eu acho que é uma coisa com a Sennu e a Sennu. Eu acho que tem que saber para vocês. Vamos falar do primeiro. Na verdade. Vamos começar do início. Volta lá para Mondstadt. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Tem. Você pode ter uma cerveja? O que é que você pode ter uma cerveja? Tem uma cerveja? Tem. E aí o Arraizen vai voltar na próxima atualização. Que ele é o... O povo fala que... Ele é um dos top 3 DPS atualmente. DPS e um field. E aí é tipo, um de fogo, um de água e um de grama. Ele é o de grama. No vilete é o de água e a Ardequina é o de fogo. ... A Colourinde, por exemplo, ela não... Ela vai ser meio que um Si no 2? Uma Kekin 3, pelo kit dela ela vai ser melhor para o time de Quicken, Agravate, Barra, Hyperblum. E aí o povo tava tipo, ah, mas... Diferente da Raiden, ela não tem aplicação fora de campo, né, então... Pelo menos isso ela não ia ter aplicação fora de campo, que nem a Raiden tem, mas ela teria mais dano que o Burst da Raiden. Mas vamos ver, né, às vezes o povo tem umas previsão meio errada. Como é? Está mudando, né? Não tenho certeza de que este tipo de pedaço não tinha visto. O que foi que você achou? É realmente interessante. E eu tenho pena de quem vai rodar na arma da Furina, que botaram a arma da Sejuini, e a arma da Sejuini é a coisa mais específica do jogo. Que só funciona na Sejuini, praticamente. É um negócio de cura. Tem uma restrição lá pra ativar as habilidades. Tem uma restrição lá pra ativar as habilidades. Tem uma restrição lá pra ativar as habilidades. E... E... E até a gente que está fazendo uma restrição lá pra ativar as habilidades. E tem uma restrição lá pra ativar as habilidades. Ah, é um... A mensagem do chumbo do chumbo? É um... É um... É um... É um... 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 É só pra dar uma pausa, ele fala desse cara chamado Hermannubis, eu não sei de onde vem o Hermannubis, mas a Anubis vem do deus da morte egípcio, né, Anubis. E a aparência dele é de um chacal, né, que é tipo super parecido com o capuzinho que você não usa. É isso aí. O que é isso? Eles estavam meio que se questionando, tipo, ah, como que um carinha estudantezinho qualquer tava com um papel desse, de uma organização secreta que vivia em Sumerum nas sombras faz um tempo. Aí o Sina ouviu isso e ficou tipo, não, tem mais coisa nessa carta, vou investigar. Fica investigando, né? É isso aí. E aí E aí Então vamos Nós vamos atrás do Da casa do Cyrus lá Enquanto ele fala E aí Vou andar lentamente Isso aqui Eu nunca Eu vejo Eu vejo esse negócio aqui Brilhando Eu vou pensar Ah, é perto do Do teleporte Mas aí Você vai ver Vai ser tipo Dentro da academia Que aí Eu tenho que pegar Outro teleporte Vamos ver se é dentro Ou fora E você fica revoltado Com isso Eu fico Porque Tá mal indicado No mapa Não Esse aqui era fora Por exemplo Tudo bem Essa Zaha Hadj Eu não lembro Qual final a gente pegou Mas ela aparece Numa das missões De encontro Do Do Cave Ela é mestre Do Do Cave De arquitetura Quando ela vai Depois da Madame Ping Segundo os rumores Aí Madame Ping De janeiro De 2025 Já pensou Mas eu duvido Um pouco Não sei Sei lá Vamos ver Mas seria a versão Vé? Não Vamos fazer uma versão Nova Que nem a Xiong 1 Não vai ser Não foi a versão De a vida Ela Não foi uma versão Humana Ah Se você Se você Se for Se for Não 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 Mas é só um rumor Que surgiu esse ano Aí Não sei Se vai ser verdade Quando estiver mais pra frente Se for Ah Eu 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 É Eu 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 Quando eu saí, ele pegou um pedaço e pegou um pedaço em um lugar de água. Como se fosse, ele tinha pensado em uma vez. Por causa de problemas, ele não tinha medo. Se o Seno estava no dia, ele não estava vendo as coisas, ele não estava bem rápido. Eu não consegui resolver isso, não sei. O que eu pedi, Seno, foi uma personagem de... não, duas, mas... mas umas... únicas cinco estrelas de Sumério que não apareceu nessa missão. O que eu pedi? Seno, como se derrubou, foi o que me derrubou. O que eu pedi? Por que eu pedi? Por que eu pedi? Por que eu pedi? Por que eu pedi? Não, mentira. Deveu duas, esqueci dela. Mas, ela entende. Mas, ela entende. Por que eu pedi, Seno, por que eu pedi, por que eu pedi, por que eu pedi? Naquele momento, eu também me encontrei. Como se... Juraicen, seno, eu não queria fazer o que eu pedi. Por que eu pedi? Ele só reportou por que o sino forçou, significa que o Sairos deve saber algo sobre o tempo do silêncio. ... O Sairos devem ver. Não é? Isso não será o que que eu pedi. Não é? Ah, foi. Você já está enviando o seu texto antes. Você pode me procurar. Você deve estar procurando você. Por que eu pedi. Obrigado. O que está escrito? É... ... Oh... Todos... ... esse tema... ... eu não posso ter um problema de uma vez que me deixe. Mas... ... eu não posso ter um problema de uma vez que eu posso te dar. Eu não posso chegar... Tentamente... ... você pode ter uma coisa que eu escrevi... Obrigado, Zaharie, professor. Vamos para a academia, porque temos que malhar para virar monstro. Malhar o cérebro. Esse por exemplo aqui, o negócio está aqui, mas eu tenho que vir aqui. Impossível isso, impossível isso. Impossível! 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 É assim que eu vou pegar, e eu vou pegar todos os livros de uma coleção. Hum. Eu fui para a casa do Juraicen, mas eu fui para o Luz. Eu queria ir para a casa, mas... Eu já fui embora. Eu fui embora. Eu me deixei um pedaço, mas... Eu não fui embora. Eu tinha escrito em casa. Eu não consegui. Eu não consegui. Pessoal, é uma coisa que eu queria. Eu vou começar a falar daquele momento. Eu também fiz um pedaço de lembrar. Agora eu vou escrever até o final. Ah, ele redesenhou o signo. E aí 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 E aí